Tchau! Joel Batista, o homem mais apaixonado do mundo, é sucesso! Deus faz eu esquecer aquela mulher, Deus faz eu esquecer que ela existe, Deus faz eu esquecer aquela mulher, das outras não me deixam aqui tão triste, Um dia ela me fez acreditar, que eu fosse ser feliz até morrer, Mas ela não cumpriu o que prometeu, por isso a minha vida é sofrer, Ela me fez uma covardia, um pouco ela me fez uma traição, Deus faz eu esquecer aquela mulher, foi ela que traiu meu coração, Ela não merece o meu amor, ela não merece os meus carinhos, Deus faz eu esquecer aquela mulher, das outras não me deixam aqui sozinho, Ela não merece o meu amor, ela não merece os meus carinhos, Deus faz eu esquecer aquela mulher, das outras não me deixam aqui sozinho, Um dia ela me fez acreditar, que eu fosse ser feliz até morrer, Mas ela não cumpriu o que prometeu, por isso a minha vida é sofrer, Ela me fez uma covardia, um pouco ela me fez uma traição, Deus faz eu esquecer aquela mulher, foi ela que traiu meu coração, Ela não merece o meu amor, ela não merece os meus carinhos, Deus faz eu esquecer aquela mulher, das outras não me deixam aqui sozinho, Ela não merece o meu amor, ela não merece os meus carinhos, Deus faz eu esquecer aquela mulher, das outras não me deixam aqui sozinho, Não me deixe aqui sozinho No tempo que eu era criança No tempo da infância eu era feliz Morava com a minha mãezinha Naquela casinha aonde eu nasci O tempo passou tão depressa Só resta tristeza em meu coração Mamãe e mais papai foram embora E os meus olhos choram de tanta emoção Hoje eu não tenho mamãe Hoje eu não tenho papai Hoje eu não sou mais feliz Eu sofro demais Hoje eu não tenho mamãe Hoje eu não tenho papai Hoje eu não sou mais feliz Eu sofro demais Quando eu estava doente Mamãezinha orava e começava a chorar Papai porque não enxergava Ele só perguntava como é que ele está Mesmo depois de um casado Mamãe e mais papai cuidavam bem de mim Sabendo as minhas precisões Os dois me ajudavam com muito carinho Hoje eu não tenho mamãe Hoje eu não tenho mamãe Hoje eu não tenho papai Hoje eu não sou mais feliz Eu sofro demais Hoje eu não tenho mamãe Hoje eu não tenho papai Hoje eu não tenho papai Hoje eu não sou mais feliz Eu sofro demais Quando eu estava doente Mamãezinha orava e começava a chorar Papai porque não enxergava Ele só perguntava como é que ele está Mesmo depois de um casado Mamãe e mais papai cuidavam bem de mim Sabendo as minhas precisões Os dois me ajudavam com muito carinho Hoje eu não tenho mamãe Hoje eu não tenho papai Hoje eu não sou mais feliz Eu sofro demais Hoje eu não tenho mamãe Hoje eu não tenho papai Hoje eu não sou mais feliz Eu sofro demais A vida do homem da roça é sofrida demais Passa muitas provações como não tem iguais O homem batalha, faz tudo Só para pra comer o pão Mas entra ano e sai ano e não sobra um tostão Será que o povo não vê? Será que não vão entender? Será que o povo não sabe Que a vida do homem da roça é sofrer? Será que o povo não vê? Será que não vão entender? Será que o povo não sabe Que a vida do homem da roça é sofrer? Será que os nossos governantes não têm coração? Deixa o povo da roça passar precisão O povo paga os seus impostos Pra ver os seus direitos crescerem Mas quando um labrador adoece Eles não querem saber Será que o povo não vê? Será que o povo não vê? Será que não vão entender? Será que o povo não sabe Que a vida do homem da roça é sofrer? Será que o povo não vê? Será que não vão entender? Será que o povo não sabe Que a vida do homem da roça é sofrer? Será que o povo não sabe Que a vida do homem da roça é sofrer? Será que a vida do homem da roça é sofrer? Será que o povo não sabe Paga os seus impostos Paga os seus impostos Pra ver os seus direitos crescerem Mas quando um labrador adoece Eles não querem saber Será que o povo não vê? Será que não vão entender? Será que o povo não sabe Que a vida do homem da roça é sofrer? Será que o povo não sabe Será que não vão entender? Será que o povo não sabe Que a vida do homem da roça é sofrer? Que a vida do homem da roça é sofrer? Que a vida do homem da roça é sofrer? Só uma fotografia você me entregou Com seus cabelos longos Com seus cabelos longos me apaixonou Olhando sempre em seus olhos me apaixonei Será que você não vê que eu quase chorei? Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Somente uma fotografia você me entregou Meu amor, meu amor Somente uma fotografia você me entregou Pensando em beijar sua boca Dormi e acordei Mas quando olhei ao redor Mas quando olhei ao redor Me desesperei Saí correndo Fui pra rua Pra encontrar com você Me disseram Ela viajou E ninguém sabe porquê Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Somente uma fotografia você me entregou Meu amor, meu amor Somente uma fotografia você me entregou Pensando em beijar sua boca Dormi e acordei Mas quando olhei ao redor Me desesperei Saí correndo Saí correndo Fui pra rua Pra encontrar com você Me disseram Ela viajou E ninguém sabe porquê Meu amor, meu amor Somente uma fotografia você me entregou Meu amor, meu amor Somente uma fotografia você me entregou Meu amor, meu amor 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 Vem, meu bem, vem ficar, para sempre vem ficar comigo Sei que você vai fazer, amor com outro pensando em mim Queira você ou não queira, mas vai ser sempre assim Fui grosseiro com você, você foi grosseira comigo Por isso é que o nosso amor, agora ficou dividido Vem, meu bem, vem ficar, hoje a noite aqui com seu marido Vem, meu bem, vem ficar, para sempre vem ficar comigo Vem, meu bem, vem ficar, hoje a noite aqui com seu marido Vem, meu bem, vem ficar, para sempre vem ficar comigo Eu sei que você vai fazer, amor com outro pensando em mim Queira você ou não queira, mas vai ser sempre assim Fui grosseiro com você, você foi grosseira comigo Por isso é que o nosso amor, agora ficou dividido Vem, meu bem, vem ficar, para sempre vem ficar comigo Vem, meu bem, vem ficar, para sempre vem ficar comigo Joel Batista O homem mais apaixonado do mundo É sucesso Saiu de repente, olhando pra frente e olhando pra trás Chegou no orelhão, foi logo ligando, pra aquele rapaz Ele disse, ele disse, alô, e ela falou Vem me mostrar Vou deixar o endereço Para você, não é raro Não demorou nada, naquele momento ele apareceu Pegarão, pegaram as malas, entraram no avião E escafederam Subiram bem alto Bem alto, desapareceram A gasolina acabou No mesmo momento o avião desceu Bateram no chão Tiraram o carvão Tiraram o carvão Os dois faleceram Bateram no chão Tiraram o carvão Os dois faleceram Mas eu não ligo Eu não ligo Não ligo, não Se ela bateu Fugiu Conta que se estádio E avião Pagou o pecado Porque cometeu Uma traição Esta vai Pra todos os taxistas De Pauro de Monte Alto Do Brasil e do mundo Saiu de repente Olhando pra frente E olhando pra trás Chegou no orelhão Foi logo ligando Pra aquele rapaz Ele disse Ele disse alô E ela falou Vem me buscar Vou deixar o endereço Para você Não errar Não demorou nada Naquele momento Ele apareceu Pegaram as malas Pegaram as malas Estaram no avião Escafeterão Subirão Subiram bem alto Bem alto Desaparecerão A gasolina acabou No mesmo momento No mesmo momento O avião desceu Bateram no chão E daram carvão Os dois falecerão Bateram no chão E daram carvão Os dois falecerão Mas eu não ligo Mas eu não ligo Eu não ligo Não ligo não Se ela partiu Fugiu Conta que se está De avião Pagou o pecado Porque cometeu Uma traição Pagou o pecado Abre a janela Pra falar comigo Porque eu preciso Ouvir sua voz Diga que ainda Se lembra de mim Diga que o mundo Foi feito pra nós Eu sei que a gente Vivia brigando Igual pão e gado Sem se combinar Mas quero dizer Que esqueci o passado Prometo a você Que quero te amar Eu não esqueço Eu não esqueço você Tentei mas não consegui Estou pensando em você Comigo aqui O mundo é um paraíso Com você perto de mim Estou pensando em você Estou pensando em você Estou pensando em você Comigo aqui Comigo aqui Eu não esqueço a sua voz Eu não consegui Não consegui Estou pensando em você Estou pensando em você Estou pensando em você Eu não esquecer Quero você Eu não esqueço a sua voz Eu não esqueço a sua voz Eu não esqueço a sua voz É grande É grande É grande Meu amor É grande demais É grande É grande É grande A falta que você me faz Parece que você me faz Parece que já tem um ano Que você partiu Eu sei que só tem uma semana Não tem nem um mês Mas o meu coração Não suporta esta dor Por isso estou lhe pedindo Volta meu amor Por isso estou lhe pedindo Volta meu amor É grande É grande Meu amor É grande demais É grande É grande É grande A falta que você me faz Um ano Passa de repente E a gente não vê Quando a gente se ama Com muito prazer Mas quando a gente se separa Um vez É mais que um ano Um ano O momento é maior Pode acabar matando É grande É grande É grande Meu amor É grande demais É grande É grande É grande A falta que você me faz Explode Explode coração apaixonado Explode coração apaixonado Explode coração apaixonado Eu sei que só tem uma semana, não tem nem um mês Mas o meu coração não suporta esta dor Por isso estou lhe pedindo, volta meu amor Por isso estou lhe pedindo, volta meu amor É grande, é grande, meu amor, é grande demais É grande, é grande, a falta de você, meu país É grande, é grande, meu amor, é grande demais É grande, é grande, a falta que você me faz Quem será, quem será, quem será que ela quer? Quem será, quem será o dono daquela mulher? Quem será, quem será, quem será que ela quer? Quem será, quem será o dono daquela mulher? Ela desapareceu, por onde anda eu não sei Se está nos braços de outro, é de quem eu tanto amei Se eu soubesse aonde ela está, trazia pra perto de mim Pra me abraçar e beijar, e fazer amor com carinho Quem será, quem será, quem será que ela quer? Quem será, quem será, o dono daquela mulher? Quem será, quem será, quem será que ela quer? Quem será, quem será, o dono daquela mulher? Oh mulher ingrata, me diga o que posso fazer pra acabar com essa paixão Ela desapareceu, por onde anda eu não sei Se está nos braços de outro, é de quem eu tanto amei Se eu soubesse aonde ela está, trazia pra perto de mim Pra me abraçar e beijar, fazer amor com carinho Quem será, quem será, quem será, o dono daquela mulher? Quem será, quem será, quem será, quem será que ela quer? Quem será, oh, quem será, o dono daquela mulher? Eu duvido, eu duvido Duvido que você não tenha, me traído Eu duvido, eu duvido Duvido que você não tenha, outro marido Você pode até dizer que não Mas eu não vou acreditar Penso até que você já tem outro em meu lugar Você pode até dizer que não Mas você vive às escondidas Fazendo tudo o que você queria Em sua vida Eu duvido, eu duvido Eu duvido, eu duvido Duvido que você não tenha, me traído Eu duvido, eu duvido Duvido que você não tenha, outro marido Liberdade é o que você não tenha, outro marido Liberdade é o que você queria Em sua vida Eu duvido, eu duvido Eu duvido, eu duvido Duvido que você não tenha, me traído Eu duvido, eu duvido Duvido que você não tenha, outro marido Liberdade é o que você queria E agora encontro Pra fazer o que você pensava E o que sempre desejou Você pode até dizer que não Mas você vive às escondidas Fazendo tudo o que você queria Eu duvido, eu duvido Eu duvido, eu duvido Duvido que você não tenha, me traído Eu duvido, eu duvido Duvido que você não tenha, outro marido Eu duvido, eu duvido Sonária você ligou E me deu este prazer E ouvi a sua voz Eu quero te conhecer E peço que não demora Venha embora pra Sonora Quero casar com você Me peço que não demora Me peço que não demora Venha embora pra Sonora Quero casar com você Já faz quase 11 anos Que fiz esta gravação Meus cabelo Meus cabelos estão brisários Cuida do pai e da mãe Cuida do pai e da mãe Mas peça pra seu irmão Este problema resolver Contratando o pai e da mãe Contratando a empregada Contratando a empregada Pra cuidar da mãe amada Deixando livre você Sonora Sonária eu não te conheço Mesmo assim eu tenho fé Me casando com você Eu sei que você não é Você vai ser minha amada E vai ser considerada Mesmo eu de baixo da terra Essa vai pra todos os vaqueiros do Brasil Sonária eu sei que você Cuida do pai e da mãe Mas peça pra seu irmão Este problema resolver Contratando a empregada Pra cuidar da mãe amada Deixando livre você Contratando a empregada Pra cuidar da mãe amada Deixando livre você Sonária eu não te conheço Mesmo assim eu tenho fé Me casando com você Eu sei que você Eu sei que você não é Você vai ser minha amada E vai ser considerada Mesmo eu de baixo da terra Morena linda Coisinha louca Ouvi sua voz e fiquei com água na boca Morena linda Morena linda Coisinha louca Ouvi sua voz e fiquei com água na boca Música 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 Eu vejo você tão aflita, tão desesperada Eu sei que você tá querendo é fazer amor Será que você não se lembra do meu sofrimento? Espere um pouco mais, vamos dar mais um tempo Porque a cicatriz ainda não sarou Será que você não se lembra do meu sofrimento? Espere um pouco mais, vamos dar mais um tempo Porque a cicatriz ainda não sarou Deitado com você, estou molhado de suor E bate um desespero forte em meu coração Eu também estou com vontade de fazer amor Mas a cicatriz ainda não sarou Espere um pouco mais, eu te peço perdão Eu também estou com vontade de fazer amor Mas a cicatriz ainda não sarou Espere um pouco mais, eu te peço perdão Meu amigo Amandinho Não posso deixar de te abraçar E de te agradecer por esse talisto trabalho Que você fez gratuitamente pra mim Obrigado Você é mil e eu sou dez Cante comigo Deitado com você, estou molhado de suor E bate um desespero forte em meu coração Eu também estou com vontade de fazer amor Mas a cicatriz ainda não sarou Espere um pouco mais, eu te peço perdão Eu também estou com vontade de fazer amor Mas a cicatriz ainda não sarou Espere um pouco mais, eu te peço perdão Eu também estou com vontade de fazer amor Novamente você me deixou Sem motivo e sem razão Você foi embora Não sei o que será de mim Se o meu amor não volta agora O que será de mim, meu amor? Sem você, sou capaz de morrer O que será de mim, meu amor? Sem você, não consigo viver Porque não fui o culpado, fiquei revoltado Com o que aconteceu O que será de mim, meu amor? Sem você, sou capaz de morrer O que será de mim, meu amor? O que será de mim, meu amor? Sem você, não consigo viver O que será de mim, meu amor? Sem você, sou capaz de morrer Novamente você, sou capaz de morrer O que será de mim, meu amor? Sem você, sou capaz de morrer O que será de mim, meu amor? Porque não fui o culpado, fiquei revoltado Fiquei revoltado, com o que aconteceu Depois que não fui o culpado, com o culpado Depois que ela partiu Depois que ela partiu Sem se despedir Quem chorou, fui eu O que será de mim, meu amor? O que será de mim, meu amor? Sem você, sou capaz de morrer O que será de mim, meu amor? Sem você, não consigo viver O que será de mim, meu amor? Sem você, sou capaz de morrer Eu sou uma abelha na flor Sou um pássaro sem asas Querendo voar Eu sou uma estrela brilhando Vejo o tempo passando Sem você chegar Não sei o que posso fazer Mas viver sem você Não dá Espero que você entenda Que nasci pra você E quero te amar Não sei porquê Você me trata assim Arranca esta paixão de mim Me dê a sua mão Não sei porquê Você me trata assim Sempre zombando de mim Eu não mereço Eu sou uma abelha na flor Sou um pássaro sem asas Querendo voar Eu sou uma estrela brilhando Vejo o tempo passando Sem você chegar Não sei o que posso fazer Mas viver sem você Não dá Não dá Espero que você Espero que você Entenda Você me trata assim Sempre zombando de mim Eu não mereço não 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 Tá faltando alguma coisa, entre eu e você Falta amor, falta carinho, falta a gente se entender Não vai ser por qualquer coisa, e o nosso amor vai se acabar Tá faltando pouca coisa, é só a gente se lembrar Quando um casal se separa, sem motivo e sem razão Os filhos também sofrem, com a dor da separação Vamos parar pra pensar, o que devemos fazer Quando a gente se casou, meu amor Foi pra viver, foi pra viver Foi pra viver, foi pra viver Vamos parar pra pensar, o que devemos fazer Quando a gente se casou, meu amor Foi pra viver, foi pra viver Foi pra viver, foi pra viver Tá faltando alguma coisa, entre eu e você Falta amor, falta carinho, falta a gente se entender Não vai ser por qualquer coisa, e o nosso amor vai se acabar Tá faltando pouca coisa, é só a gente se lembrar Quando um casal se separa, sem motivo e sem razão Os filhos também sofrem, com a dor da separação Vamos parar pra pensar, o que devemos fazer Quando a gente se casou, meu amor Quando a gente se casou, meu amor Foi pra viver, foi pra viver Foi pra viver, foi pra viver Foi pra viver, foi pra viver Foi pra viver Vamos parar pra pensar, o que devemos fazer Quando a gente se casou, meu amor Foi pra viver, foi pra viver Foi pra viver, foi pra viver Foi pra viver Tava pensando em me casar com uma menina Ela também pensava em se casar comigo Mandei minha foto pra ela Ela me agradeceu Me vi uma foto dela, veja o que aconteceu Me chamou de boi, aconteceu assim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Me chamou de boi, aconteceu assim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Me chamou de boi, aconteceu assim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Me chamou de boi, aconteceu assim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Pra quem entende Pra quem entende qualquer bingo é uma letra Nesta escola eu estudei Foi mais de ano Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Amandinho meu amigo Pior que a danada me chamou foi de chifrudo mesmo Mas fazer o que? Tava pensando em me casar com uma menina Ela também pensava em se casar comigo Mandei minha foto pra ela Ela me agradeceu Me vi uma foto dela Veja o que aconteceu Me chamou de boi, aconteceu assim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Me chamou de boi, aconteceu assim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Me chamou de boi Eu acho que ela entristeceu o coração Porque mandei minha foto para a Juliana Ela tirou a foto de um carro de boi E mandou para mim neste início de semana Me chamou de boi, aconteceu assim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Me chamou de boi Me chamou de boi, aconteceu assim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Pra quem entende qualquer bingo é uma letra Nesta escola eu estudei, foi mais de ano Já levantou a foto de um carro de boi É de chifrudo que ela está me chamando Me chamou de boi, aconteceu assim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Me chamou de boi, aconteceu assim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Ela tirou a canga e mandou a canga Ela tirou a canga e mandou o carro pra mim Eu sou Joel Batista O homem mais apaixonado do mundo É sucesso Para de falar besteira amor Para de dizer que ainda me ama Para de falar besteira amor Você pensa que ainda me engana Para de falar besteira amor Para de dizer que ainda me ama Para de falar besteira amor Você pensa que ainda me ama Você pensa que ainda me ama Namorei com a cigana bonita E por ela me apaixonei A cigana me deixa maluco O meu corpo inteiro arrediei Ui, ai meu amor Com a cigana vou me casar Ui, ai meu amor É só a cigana que sabe me amar Ui, ai meu amor Com a cigana vou me casar Ui, ai meu amor É só a cigana que sabe me amar Vou tirar a cigana do meio Da turma que ela está A minha sogra será uma cigana E o meu sogro cigano será Você pensa que eu sou de fé Você nunca tentou me ajudar Os meus filhos vão ser ciganinhos Se com esta cigana eu casar Ui, ai meu amor Com a cigana vou me casar Ui, ai meu amor É só a cigana que sabe me amar Ui, ai meu amor É só a cigana que sabe me amar Namorei com a cigana bonita E por ela me apaixonei A cigana me apaixonei A cigana me apaixonei E por ela 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 me apaixonei Não me apaixonei Não me apaixonei Os meus olhos Os meus olhos estão chorando Sinto as lágrimas rolando E por ela me apaixonei E por ela me apaixonei E por ela me apaixonei Eu sei que você também Não consegue me esquecer Não me troque amor por outro Porque cedo ou mais tarde Você vai se arrepender Eu sei que você também Eu sei que você também Eu sei que você também Não consegue me esquecer Não consegue me esquecer Não me troque amor por outro Porque cedo ou mais tarde Você vai se arrepender Quem será que você ama? A fazer comigo assim A fazer comigo assim Tem um coração de pedra Se eu errei tu também erra Não tenha raiva de mim Eu sei que você também Não consegue me esquecer Não me troque amor por outro Porque cedo ou mais tarde Você vai se arrepender Eu sei que você também Eu sei que você também Não consegue me esquecer Não me troque amor por outro Porque cedo ou mais tarde Você vai se arrepender Eu sei que você também 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 Não consegue me esquecer Eu sou Joel Batista, o homem mais apaixonado do mundo É sucesso! Quero te acariciar, Vanessa se você deixar Quero amaciar teu corpo, quero te deixar vadir Desculpa minha ousadia, quero beijar sua boca Quero te deixar vadir Desculpa minha ousadia, quero beijar sua boca Vanessa se você deixar, quero te acariciar Quero amaciar teu corpo, venha amor me dar um beijo Bata agora meu desejo, não me deixa louco Vem amor me dar um beijo, mata agora meu desejo Não me deixa louco Toda vez que eu te vejo, bate com um pouco no peito O meu coração, Vanessa se você quiser Quero te fazer mulher, deita ali, não me diga não Estou morrendo de sufoco Quero amaciar teu corpo, eu quero ser o dono do teu coração Estou morrendo de sufoco Quero amaciar teu corpo, eu quero ser o dono do teu coração Quero te acariciar, Vanessa se você deixar Quero amaciar teu corpo, eu quero amaciar teu corpo Quero te deixar vadia, desculpa minha ousadia Quero beijar sua boca Quero te deixar vadia, desculpa minha ousadia Quero beijar sua boca Vanessa se você deixar, eu quero te acariciar Quero amaciar teu corpo Vem amor me dar um beijo, mata agora meu desejo Não me deixa louco Vem amor me dar um beijo, mata agora meu desejo Não me deixa louco Toda vez que eu te vejo, bate com tanto no peito O meu coração Vanessa se você quiser, quero te fazer mulher Deita ali, não me diga não Estou morrendo de sufoco Quero amaciar teu corpo, eu quero ser o dono do teu coração Estou morrendo de sufoco Quero amaciar teu corpo, eu quero ser o dono do teu coração Quero amaciar teu corpo, eu quero ser o dono do teu coração Quem tem akatere Deita ali, não me geil ele invita Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí